Lucas falou do Casemiro, mais uma contratação vazada pelo Lucas e também Thiago Mendes dando declaração cavando vaga aqui, se liga só! Muito prazer, eu sou o Barba, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo trazendo as notícias atualizadas do Tricolor Paulista, o nosso amor pra você, sempre chegando com o caminhão de notícias para o público querido torcedor são paulino aqui do canal. Já vou pedir pra vocês chegar daquele jeito, daquele jeitão, deixando o like e se inscrevendo no canal, aqui tem vídeo todos os dias atualizando vocês e é muito importante que você se inscreva no canal, se você tá vendo por outra rede, aperta o botão aqui de seguir, segue o nosso perfil aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de começar aqui o vídeo, lembrar pra você garantir a sua camisa de time, mano. Você que quer camisa do Real Madrid, que acabou de ser campeão, camisa do São Paulo ou camisa de qualquer outra equipe, link tá na descrição e aí no comentário fixado, 149,90, você garante aí o seu manto, frete grátis pra todo o Brasil, nome e número gratuito, então você não vai perder tempo, né? Já entre em contato, faça o seu pedido e galera, também lembrar aqui a você que tem jogo do Brasil nesses fins de semana aí, né mano? É data FIFA, foi pra isso que a gente liberou o nosso goleiro Rafael. E você vai poder acompanhar através do meu Insta o palpite para o jogo do Brasil, se você quiser seguir meu palpite, se você não quiser, você pode fazer outro, mas faz na PagBet, que é a melhor casa e aposta do Brasil. Link no comentário também na descrição do vídeo. A PagBet é a melhor casa na PagBet, acertou, tá pago, não perde tempo, vem com a gente, vem pra PagBet e vamos para o primeiro assunto do vídeo, que é John Textor ter publicado o vídeo lá da Good Game, falando a respeito, dando aí, segundo ele, indícios, provas de que houve manipulação dos resultados. E é lógico que eu quero conversar isso aqui com vocês, porque ele colocou no relatório da Good Game que o Rafael, por exemplo, que tomou um gol de pênalti na goleada do São Paulo para o Palmeiras, onde a bola passa por baixo do Rafael. Vocês já me viram, logicamente, reclamando do Rafael em questão de pênalti, mano. Pênalti ele não é, essas coisas todas, ele não é melhor que o Jean Drey em pênalti, por exemplo, melhor que o Felipe Alves. Não é, isso é fato. E aí, cara, uma coisa é eu criticar, eu como torcedor, outra coisa é o cara usar isso como prova, mano. Ele falou que o Rafael teve a ação deficiente. Não, mano, ele não teve a ação deficiente, John Textor. Ele apenas não defendeu pênalti e isso pode acontecer com qualquer goleiro. Nesse pênalti específico ele acerta até o lado. Então, assim, um pouco absurdo. Mas agora, no geral, mano, a reclamação do John Textor faz sentido. O São Paulo publicou uma nota basicamente esculachando, né, o John Textor falando mal do Botafogo. Falou que o Botafogo, um clube histórico, deveria deixar essas coisas de lado e resolver as suas diferenças dentro de campo, né. O São Paulo fez essa, a galera falou que o São Paulo aí, mano, acabou com o Botafogo nessa declaração oficial. Eu acho que não é bem assim, tá? Eu acho que para um campeonato brasileiro, onde já se teve escândalo de corrupção, escândalo de manipulação de resultados, todo cuidado é pouco quando se fala sobre isso. E me incomoda muito a ação dos jornalistas que estão falando disso sempre de maneira agressiva, com o John Textor, com o Botafogo, como se fosse um absurdo tremendo, como se fosse impossível ter esse tipo de manipulação. A gente já viu vários casos absurdos acontecendo no futebol. E se isso está acontecendo no futebol brasileiro, que parem imediatamente, tá? E por que eu falo isso? Porque nesse ano, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai ser tricampeão brasileiro, coisa que só o São Paulo conseguiu. Então é muito bom a gente ficar de olho aberto, a gente não ganha nada ficando do lado ali do Palmeiras. E outra coisa, eu vi os vídeos, eu vi ali os relatórios, e eu também acho muito estranho, por exemplo, terem ali aquela questão de escolher quais as imagens que vai mandar para o árbitro dentro de campo. Isso é sim bem estranho, tá? Então é o árbitro que vê ali as imagens, ele manda para o árbitro de campo as imagens que ele acha que o árbitro de campo tem que ver. E ali o árbitro de campo não viu uma coisa muito importante que ele deveria ter visto nesse lance tão polêmico do Adrielso no jogo contra o Palmeiras. Então sim, mano, eu acho que um momento é de ouvir as partes e se alguém tem que ser punido, que seja punido. Não é nosso dever ficar aí apontando o dedo. Já até falei demais sobre esse assunto, mas vamos lá para a próxima notícia, que é a do William Gomes. O William Gomes que está caminhando para renovar o contrato com o São Paulo, diferente de outros jogadores que eu vou trazer atualização aqui para vocês. O William Gomes está para renovar com o São Paulo e ele recebeu uma chuteira do Neymar, mano. O moleque ficou mó feliz, mano. Recebeu aí uma chuteira da Puma, que é a marca que patrocina o Neymar e patrocina ele. E ele ficou muito emocionado, falou que a família dele sabe o quanto que ele é fã do Neymar. O Neymar é ídolo de uma geração de jogadores aqui do Brasil, né? Vários jogadores têm o Neymar como ídolo. Então é bem normal que o William Gomes também seja muito fã do Neymar. Quero saber a tua opinião. Se tu acha que o William Gomes deveria ter mais oportunidades, deixa aí nos comentários. Galera, a próxima notícia que eu venho trazer aqui para vocês é a do Everton Filipe. O Everton Filipe se aposentou, lembra do Everton Filipe, que passou aqui pelo São Paulo, que era o Dybala do Nordeste, né, mano? Ele que jogou lá no esporte, jogou demais, veio para o São Paulo. O São Paulo contratou ele na época por 5 milhões de reais. Não jogou bem aqui, saiu daqui, chegou a jogar no esporte, teve lesões e está se aposentando hoje aos 26 anos. O último clube que ele jogou foi o Retro, lá do Piauí, mano. E ele colocou a culpa no departamento médico, né, na direção da equipe do esporte. Falou aí que eles foram extremamente irresponsáveis com ele e que acabaram com a carreira dele. Realmente um vídeo que, mano, na boa, independente se você passou raiva ou não com o Everton Filipe, né, eu, mano, eu entendi quando ele passou aqui que ele era um jogador para elenco, que talvez em alguns contextos pudesse ser interessante, mas nitidamente ele sentiu a pressão de jogar aqui. Mas eu não tinha nem nada contra o moleque, tipo assim, eu não ficava xingando o moleque nem nada do tipo, né. Na verdade, não faço isso com jogador nenhum. Mas o Everton Filipe, mano, o vídeo dele realmente foi bem triste, mano. Você vê um jogador que tinha a qualidade que ele tinha jogando no esporte, ele realmente tinha muita qualidade. Se aposentando aos 26 anos, não tem como você não ficar triste pelo cara. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Deixa nos comentários. Vamos às principais notícias do vídeo. Mas antes eu vou lembrar para você, para deixar aquele like, mano, aquele like é muito importante para ajudar aqui na divulgação do nosso vídeo, do nosso canal. Deixa aquele like. E lembrar para você garantir a sua camisa, link na descrição e no comentário fixado. Galera, o Lucas falou a respeito do Casemiro, mano. Isso mesmo. Trouxe para vocês aqui nos últimos dias a atualização sobre o Casemiro. E o Lucas aproveitou e foi lá, falou sobre ele. O Lucas que já tinha, já havia falado sobre o Alexandro. Falando que soube no interesse do São Paulo, que entrou em contato com o Alexandro. E falou também que entrou em contato com o Casemiro. Falou que entrou em contato com o Casemiro. Casemiro, vamos jogar no São Paulo, meu querido. O São Paulo está precisando de volante, né? O Paulo Maia aí, lesionado. E ele falou, vamos jogar no São Paulo, reeditar aquela dupla que a gente fez ali no meio de campo. Ali os dois saíram mais ou menos na mesma época. E aí, né, mano, a questão aqui é a seguinte. O Casemiro está de saída do Manchester United. O Lucas vai ajudar em toda a contratação que ele puder. Apesar, até porque ele é São Paulino, né, mano? Ele vai fazer de tudo para que o time dele, que ele está jogando, inclusive. Seja o mais forte possível para ele conseguir uma Libertadores. Mas esse contato com o Casemiro não deve dar em nada. Porque o Casemiro está de saída do Manchester United. Mas até onde a gente tem de formação, o Casemiro não quer encerrar a sua carreira no Brasil. Ele deve ir para a Arábia nesse momento ou o MLS. E deve encerrar a carreira por lá, tá? Eu acho que assim, se for para voltar, esse é o momento do Casemiro, tá? Pouco se fala disso. A gente falou muito desse assunto de a hora de voltar é agora, quando era o Lucas. Mas isso tem que ser dito para o Casemiro também. Já abaixou o nível do futebol dele. Se for para a Arábia, para depois ir para cá, vai chegar só os restos ganhando um monte. E para mim não adianta, sinceramente. Quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários. A outra fala que chamou muita atenção foi a do Thiago Mendes. Galera, vamos ser sinceros aqui com vocês, tá? Olha para o time dos caras. O Atlético Mineiro tem vários jogadores ali no meio de campo. O Palmeiras tem o Zé Rafael. Tem o Richard Rios. Mano, jogadores de altíssima qualidade. O Flamengo tem o Eric Puga, tem o Dela Cruz, tem o Gerson. Se o Thiago Mendes vier para o Brasil, poucos são os times que ele será titular. O Thiago Mendes, por outro lado, quando ele saiu daqui, ele teve ali, né, mano? A polêmica saída dele. Onde ele foi grato com o São Paulo, algumas pessoas falam. Mas o fato é que quando o time precisava dele, naquele desmanche que o time teve, ele largou o barco, mano. Meteu uma acha e foi para a Europa. E assim, eu não tenho como defender o cara. De fato, ele fez isso. Mas o Thiago Mendes deu uma recente entrevista, sabendo que o São Paulo precisa e quer um volante, dizendo que está no mercado. Fato. Ele quer sair lá do Alriade, que ele está jogando, e quer vir jogar no Campeonato Brasileiro. Ele falou que quer vir para o Campeonato Brasileiro. Essas foram as palavras dele. Que ele quer jogar Libertadores, que ele quer jogar a Copa do Brasil, que ele quer jogar o Brasileirão. Isso é fato. E ele mencionou a Libertadores porque o São Paulo está na Libertadores. Ele assinando com o São Paulo, ele joga, inclusive, as oitavas de final já, mano. Quero saber a tua opinião. Se tu contrataria o Thiago Mendes, acho que seria uma excelente contratação para o São Paulo hoje, tá? Não gostava muito dele quando jogava aqui. Fisicamente é muito bom, mas o chute dele não era essas coisas. Amadureceu muito na Europa, vi muito o jogo dele na Europa. Estava muito bem, né? Agora ele não está mais na Europa. E acho que seria uma boa. Quero saber a tua opinião. Tu acha uma boa também? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. e não se esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo.